Esses dias aqui eu tive que fazer uma pausa em tudo na minha vida, porque eu tô com algumas questões de saúde que eu preciso observar melhor, especialmente com relação à nutrição. E aí eu tava percebendo que eu tava ficando um pouco fraca, claro que esse calor do nada que veio aqui pra São Paulo colabora muito pra tudo isso. Mas eu basicamente tive que cancelar meus compromissos profissionais e pessoais nas próximas três semanas, assim, só tive que manter aqueles realmente inadiáveis, justamente porque eu tô me sentindo mal andando na rua, então sei lá, eu saio pra almoçar, aproveito pra passar no mercado, tipo, isso já me deixa um pouco esquisita. E eu tava notando que isso tava acontecendo com muita frequência, então eu tô fazendo alguns exames porque muito provavelmente eu tô com, talvez, um princípio de anemia ou alguma coisa do tipo. Eu fiz uma cirurgia em abril, no final de abril, que mexeu bastante, assim, com o meu metabolismo, que foi uma cirurgia que mexeu no esôfago, no estômago e no intestino, então a absorção de nutrientes fica diferente. E aí, por conta disso, eu tenho que fazer uma alimentação super regrada, que eu estou fazendo, mas o que eu ainda não tinha aprendido é como isso muda o meu nível de energia mesmo pra conseguir fazer as coisas no dia a dia. É uma coisa que eu tô aprendendo agora, é tudo muito novo pra mim. Mas o que eu queria dizer nesse vídeo aqui é o seguinte, eu sou uma pessoa que tende a assumir muitas responsabilidades, muitos compromissos no trabalho. Eu sou essa pessoa, eu gosto. Meu drive é o trabalho, e eu gosto muito do que eu faço, e eu adoro ensinar as pessoas como gostarem muito do que elas fazem também. Mas aí o que acontece, e aí essa semana eu tava pensando quando eu tive que ir lá selecionar todos os compromissos de trabalho pessoais que eu ia ter que deixar de lado nas próximas três semanas, me veio à minha mente a frase que eu falo muito, e eu quero trazer um pouquinho da experiência de aplicar o que eu ensino pra mim mesma, que foi Não é possível organizar tralha. E eu não quero dizer que os meus compromissos pessoais, os compromissos de trabalho são tralha, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que tralha, se a gente pegar o sentido aqui, indo na moda e do minimalismo, a gente pode aplicar pra tudo aquilo que não é essencial no momento. E eu com essa situação de saúde, tendo que prestar atenção em alguns fatores, muito do que eu faço hoje não é essencial. Eu preciso nessas três semanas, então, focar no que é essencial pra mim. E eu tava aqui pensando, né, poxa, vou gravar, será que eu vou continuar mantendo essa rotina de gravar dois vídeos por semana nesse meio tempo? Eu não sei ainda, gente. Não sei, talvez até aulas eu tenha que suspender um pouco, eu ainda tô resolvendo essa semana como serão as minhas atividades. Porque assim, você tem que reduzir, é porque tem que reduzir mesmo, não é pra ficar selecionando 50%, 50%, tem que ser realmente, sei lá, ficar nos 20% que dá pra fazer. E aí quando eu tava pensando em gravar esse vídeo, eu falei, eu acho que eu vou falar sobre isso, que não é possível organizar tralha. Mas não vejam tralha como uma coisa ruim, vejam tralha como tudo aquilo que não é essencial no momento. E pode ser tanto pra objetos quanto pra projetos e sentimentos e coisas diversas. E isso é uma coisa bem interessante porque o tema que eu tô abordando no blog esse mês é o de criatividade no dia a dia e a habilidade que a gente tem de criar e recriar a nós mesmos. Eu acho que esse tema, ele é importante, que a gente sempre tenha em mente, eu pelo menos tenho em mente ele todos os dias agora em outubro e espero manter daqui pra frente. Pra pensar em, será que essa é a vida que eu tô querendo criar pra mim? Será que eu tô criando a vida que eu gostaria de ter? Sabe, eu acho que é legal a gente ter isso em mente sempre. Nesse momento, quando eu paro pra pensar assim, na minha saúde, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, nos meus momentos de lazer. Tudo isso me permite analisar a vida como um todo pra ver se eu tô investindo tempo naquilo que realmente importa. Como eu sei o que realmente importa? Geralmente eu penso com um pouco mais de perspectiva, eu vejo aquilo que eu quero mais a longo, médio prazo, porque decidir o que eu quero a longo e médio prazo impacta em como eu invisto meu tempo hoje. Mas eu tenho questionado coisas que até então eram bem certas pra mim. A própria questão do inglês, por exemplo. Essa semana eu passei mal na aula de inglês, né, esse foi o estopim aí que aconteceu. Eu passei muito mal na aula, quase fui pro hospital. A minha professora falou que eu tava branca, parecia um fantasma, então eu quase desmaiei. As pessoas estavam falando comigo, eu não tava ouvindo, então... E por ter passado mal lá, eu fiquei pensando, será que eu não tô exigindo muito de mim com essa coisa de, poxa, trabalhei... Ok, a segunda de manhã eu tirei de folga, mas... A tarde eu fiquei a tarde inteira em reunião. Depois eu fui pra aula de inglês. Será que eu não tô exigindo muito de mim nesse período que talvez eu não possa exigir de tanto por causa da minha saúde? Eu tô começando a questionar algumas coisas que em teoria parecem importantes, mas talvez questionar o formato. Então eu comecei a fazer aula de inglês, por exemplo, e eu fico me perguntando, será que fazer aula de inglês em uma escola, com esse compromisso de duas vezes por semana, durante duas horas, É o melhor formato nesse momento? Talvez eu tenha que buscar outro formato. E assim, errando, vivendo e aprendendo, né? Tenho buscado construir também uma rotina de trabalho que me permita viajar menos e ficar mais com o ponto. E aí, por exemplo, esse mês eu acho que eu tenho cinco viagens agendadas já, e aí você fica, poxa... Não que eu não adore fazer isso, eu adoro viajar e adoro viajar a trabalho, porque eu sei que eu tô indo fazer coisas que ajudam outras pessoas. Não é esse o ponto. Mas chega num momento também que mesmo fazendo o que você gosta, talvez você esteja fazendo muito. Então eu tô nesse momento de repensar mesmo o formato das coisas. E isso aqui, esse vídeo, qual que é o propósito dele? Eu acho que é bater um papo com vocês, porque talvez você esteja se sentindo sobrecarregado também com as coisas da sua vida. E se você parar pra analisar, eu gosto muito de uma frase que o Tim Ferriss fala naquele livro Trabalhe Quatro Horas Por Semana, que ele fala assim, se você pudesse trabalhar só quatro horas por dia, o que que você priorizaria? E aí ele vai além, ele fala, se você pudesse trabalhar só duas horas por dia, quais seriam as atividades que você manteria? Ele fala, se você sofresse um acidente, sei lá, tomasse um tiro ou tivesse um ataque cardíaco, e o seu médico falasse, você pode trabalhar só duas horas por semana. Você não conseguiria reduzir essas atividades, essas duas horas? Conseguiria. Então a proposta é, por que não fazer isso sempre? É claro, eu sei que não é todo mundo, justamente pelo formato do trabalho, né, que consegue fazer isso. Talvez você tenha aí um trabalho CLT, que você tem que trabalhar oito, dez horas por dia, ou talvez você seja um empreendedor que tá num momento muito de fomentação do negócio, que tem que trabalhar pra caramba. Eu sei como é, eu sei que a gente tem momentos. Mas eu acho que mesmo nessas situações a gente acaba se colocando alguns limites. E acho que esses limites precisam, talvez, serem um pouquinho mais baixos. Então, se eu sei que, poxa, eu trabalho, não, eu não posso passar das sete horas da noite no meu trabalho, por que que você não pode passar das sete? Porque você não pode passar das seis, sabe? Tentar reduzir um pouquinho esse limite em termos de volume, e aí também tentar ver se você não tem maneiras de otimizar melhor o seu tempo pra caberem mais coisas em menos tempo. Então, talvez você não precisa ficar até sete horas da noite, talvez você consiga terminar o seu trabalho às quatro da tarde, e mesmo que você não possa sair do seu trabalho às quatro da tarde, pelo menos você tem duas horas ali, em teoria, livres, que você pode usar da forma espontânea que você quiser, estudando algum artigo, adiantando coisas e por aí vai. Mas você não precisa ficar dependente de sair mais tarde, ou sair sempre num horário determinado, porque você se colocou esse limite. Acho que isso que a organização ajuda muito a gente, mas não só a organização, mas a organização com foco na produtividade. Ter sido forçada a pegar essas três semanas aqui e pensar o que que eu realmente tenho que fazer, e é imprescindível, eu não tenho como tirar, tá me ajudando bastante a pensar na minha rotina como um todo. Eu fico me imaginando assim, se eu tivesse uma cama de hospital, não tô, ainda bem, mas e se eu tivesse? Eu não ia poder fazer determinadas coisas, então, por que que eu tenho feito no meu dia a dia? Por que que eu tenho, talvez, colocado tanta coisa no meu dia? Será que você também não tá se sobrecarregando com coisa que é simplesmente desejável fazer no momento, e aquilo que é essencial tá te sobrecarregando mais do que o necessário? Então, o que eu quero com esse vídeo mesmo é despertar essa reflexão em você, e talvez se você não tá abraçando mais coisas do que você poderia se permitir. Sabe, uma permissão que é muito importante que a gente tem é se colocar limites. Eu sou uma pessoa que tenho que colocar limites pra mim mesma, não só pro mundo, pra lá fora, pessoas que chegam com demandas pra mim, mas pra mim mesma, eu preciso me colocar limites, porque, como eu falei, eu adoro o que eu faço, e eu sou uma pessoa que tem muita tendência de ficar abraçando atividades, porque eu quero fazer, e eu sei como fazer, sei como fazer mais em menos tempo, então, é muito comum eu, assim, ah, se eu trabalho oito horas por dia, e eu conseguir reduzir o meu tempo, ah, eu consigo fazer essas oito horas em quatro horas, eu não fico quatro horas, eu quero pegar as outras quatro e fazer outras coisas, eu tenho que me controlar muito pra não ficar fazendo isso. E é um controle constante, uma disciplina constante que eu tenho que ter comigo. E eu queria perguntar pra você, será que isso não tá acontecendo com você também? Será que você não tá fazendo mais coisas? Será que você precisa fazer mais coisas? Sei que algumas vezes sim, mas nem sempre. Então, esse vídeo é um convite a essa reflexão. Então, vamos lá.